Oi, oi pessoal! Começando um vídeo surpresa e hoje nós vamos fazer uma geleia de frutas vermelhas com baunilha. Lembrando que eu vou deixar todos os ingredientes para essa receita aqui na caixa de informações desse vídeo. Nós vamos colocar todos os ingredientes em uma panela e levar para ferver até engrossar. Lembrando que a geleia, depois de fria, ela vai ficar um pouquinho mais grossa do que quando ela está morna. Para essa receita eu utilizei as frutas congeladas, mas você pode utilizar as frescas também. Para fazer uma geleia, você vai usar mais ou menos 25% a 30% do peso das frutas em açúcar. Depende do seu gosto e aí você pode colocar em um pão ou também em bolo, como eu fiz com a Buche de Noé. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, lembra de se inscrever no canal, deixar um like e eu te vejo nos próximos vídeos. Beijo, fiquem com Deus, tchau! Tchau!